Desapego, uma palavra que se torna evidente. Muita gente tenta combater o consumismo com isso. Comprou, doou. Ou comprou, vendeu. Novo tipo de empreendedorismo que surge para todos os lados, aliás. As araras e gôndolas cheias, mas são roupas e acessórios usados e em ótimos estados. Às vezes são até roupas novas, nunca usadas e que foram deixadas de lado. A gente tem roupas em casa que a gente não usa mais, roupas que a gente compra e gostou naquela hora, chega em casa e não gostou mais, para praticar mesmo desapego de roupa, que é isso que todo mundo devia fazer. Mas a tendência não é apenas as lojas físicas. A internet tem sido um canal bem útil. O Haroldo alinha os bons preços à divulgação nas redes sociais. Adquire mais e mais seguidores e compradores com seu investimento na internet. Está sendo muito bem aceito e eu, como se diz, estou investindo mais em propaganda, nas redes. Por quê? Porque eu estou tendo retorno. Inclusive já estou mandando para as outras cidades e inclusive para todo o Brasil. Essa adesão que trouxe uma margem superior de 30% de retorno. Está ajudando muito, mas eu tenho ainda uma grande procura aqui na loja, porque muitos clientes, principalmente de brechó, eles gostam de ver a mercadoria, porque brechoseiro mesmo é exigente. A clientela que, claro, se atualiza por vezes na loja e outras no Facebook, a Elisamar está sempre ligada. Eu sempre estou lá de olho no Facebook, sempre olhando e achei uns casacos muito bonitos e um preço bom. A Vanessa promove sempre bazares e trocas quando vê que tem muitas roupas paradas. A ideia desse bazar é que ele aconteça uma vez por mês e que as pessoas possam usar o espaço da casa, que tem muito sucesso dentro dessa coisa da revista, da comunicação, para compartilhar mesmo projetos, histórias. O pessoal da faculdade está aí hoje com a banda, tem uma exposição de foto, essa coisa da troca de roupas que não te serve mais, você pode trocar com alguém. A venda também, a ideia é ter a doação de bicho, essa coisa de ajudar os animais. Então a gente decidiu juntar vários propósitos, né? E a gente entende que quando todo mundo está ajudando o negócio dá certo. E olha que quem procura, aprova a oportunidade. Traz benefício para bastante gente na cidade, crise que estamos vivendo hoje, o bem e bom é a pessoa economizar. Eu achei super válido essa proposta, né? Além da gente passar uma tarde gostosa aqui, está fazendo essa troca. Obrigado. 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 Obrigado.